Gente, hoje eu vim contar pra vocês o pior carnaval que eu passei na minha vida. Foi assim, eu, eu mudei de cidade e aí eu fui estudar numa escola onde eu só conheci a minha prima. E assim, lá naquela escola, eu acabava que só tinha minha prima como amiga e as amigas dela. Ela foi super legal comigo no começo, me mostrou todas as salas de aula, os pátios, tudo, me dava atenção, as amigas dela também. Mas com o tempo, as meninas começaram a praticar bullying comigo, xingavam, faziam graça comigo, uma chegava até a puxar meu cabelo, sabe? Coisas do tipo. Até que teve um dia que a menina veio praticar bullying comigo, eu tava até puxando meu cabelo, inclusive. E veio uma menina e me defendeu, me puxou, falou pra não mexer comigo e tal. E a partir daquele momento, aquela menina passou a ser mais uma amiga minha. Como era uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu não sabia de nada, só tinha minha tia e minha prima, eu achei super legal essa garota ter se aproximado de mim. Era mais uma pessoa pro meu ciclo, porque eu não tinha gente pra ficar me mandando mensagem no WhatsApp, nada do tipo, né? Enfim, tudo começou quando nós começamos a nos tornar mais íntimas. Eu era uma menina. E quando eu contei pra ela, o rapaz que eu gostava, o menino que eu gostava, ela ficou com ele. E assim, isso me incomodava muito, porque eu era muito calada, muito quietinha, muito na minha. E ela, ela era três anos mais velha que eu. Então assim, completamente pra frente, ela conseguia conversar com os garotos, com os rapazes. Ela já era mais corpuda, ela já era mais sensual, ela já tinha uma malícia na conversa. Todas as vezes que nós estávamos em algum lugar que tinha rapazes, os rapazes se aproximavam de mim pra falar com ela, pra chegar nela, pra ela, sabe? Eu já estava até acostumada com esse estilo de vida, com isso. Mas eu até gostava, porque ela conversava várias coisas comigo. Então parece que me deixava um pouco mais antenada das coisas que poderia ouvir. Até que teve um dia que eu adicionei um garoto nas redes sociais e nós começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Ele era muito bonito e eu estava com muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, sabe? Mas eu fiquei na minha. Época de bloquinho na cidade é assim, tem bloquinho em cada esquina. E como eu morava num centro, então a gente ia a pé pros bloquinhos, sabe? Então muito divertido. E nesse dia eu e ela saímos e começou a chover pra caramba. E a gente ficou ali debaixo de uma tenda e eu comecei a mandar mensagem pro boy. Pensando, vou pra casa dele, qualquer coisa a gente fica lá, né? Já que a gente estava conversando pra caramba, a gente ficava ali até a chuva passar. Consequentemente, minha amiga também ia pra esse lugar. E foi o que aconteceu. Ela foi comigo pra esse lugar. Ele respondeu, a gente chegou lá. E quando eu vi ele pessoalmente, eu juro por Deus, gente, eu babei. Porque ele era mais lindo pessoalmente do que por mensagem. E detalhe, quando a gente estava no Uber indo pra casa dele, falei pra ela, amiga, eu tô com medo de chegar, ele forçar a barra, tal. Eu não gostava tanto dele, não bater a vibe, não sei aquilo que a gente tá falando por internet. E ela super me entusiasmou, falou pra eu ficar de boa, que ia dar certo. E que qualquer coisa ela ficava. Aí eu, não, não precisa de você ficar com ele, né? Pode deixar que eu consigo me resolver. Se eu não quiser, a gente dá outro jeito. Eu já fiquei encucada com isso. Quando eu cheguei, que eu vi que ele era muito lindo, ela também ficou o tempo inteiro olhando, sabe? O tempo inteiro e ela toda tirada. Teve um momento que ela pegou o celular dele e começou a tirar várias fotos minha e dela, sabe? No celular dele. Aí ela já, ai, qual que é o assento do seu telefone pra eu anotar meu número aqui? Pra mandar as fotos. E na hora eu já fiquei muito incomodada, né? Já era uma forma dela pegar o número dele. Aí ele pegou, tomou o celular na mão dela. Eu amei essa atitude, gente. Ele pegou o celular na mão dela e falou pra ela, eu posso te mandar por Bluetooth. Tem problema. Ela ficou toda sem graça e falou, tá bom. E ele, naquele dia, ele tentou me pegar de todos os jeitos. Assim, tem relação comigo, sabe? Mas eu não cedi. Ele tentou, 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 tentou. Mas eu não cedi em momento algum. Até que deu a hora e a gente foi embora pra casa. Aí, beleza. Eu e ele ficamos no maior lovinho. Eu e ele ficou no maior romance, no maior amor, no maior chamego. Barará, bererê. Até que eu fui pra aula. E no outro dia, essa amiga minha virou e falou assim, Ai, nossa, ele é um fofo. Ele é lindo. Eu adorei ele. A gente virou amigo. A gente tá super amigo. Aí, eu já olhei pra ela assim, Mas é amigo, amiga. Eu sou amigo, tá? Aí, a gente combinou de se arrumar amanhã pra ir pro bloquinho. A gente vai se arrumar na casa dele. Vamos? Na hora, eu fiquei furiosa. Tipo, ela marcou de ir pra casa do meu boy se arrumar. Ele nem falou comigo. Marcou com ele que amizade é essa. E como ela viu que eu fiquei sem reação, O que que ela disse? Cara, se você não quiser aí, não tem problema. Eu chamo outra amiga minha pra ir lá comigo, Me arrumar na casa dele. Depois a gente vai pra festa, entendeu? Eu fiquei tipo, me fiz de boba. Claro, eu falei, não. Claro que não. Eu vou com você, né? Eu vou me arrumar lá na casa dele com ele. Só pra ver o que que tava pegando. E aí, beleza. Chegamos lá na casa dele, começamos a nos arrumar, sabe? E ela o tempo inteiro, charming pra cá, com olhadinha pra lá. E aquilo já tava me incomodando bastante. Sabe? As brincadeirinhas, risadinha. Ela na maior intimidade com a mãe dele. Fazendo story com ele como se o boy fosse dela. Sabe? Fazendo, chamando atenção o tempo inteiro. E eu tava muito incomodada com essa situação. Sabe? Eu fui pro banheiro até chorar. Porque eu não tava acreditando que isso tava acontecendo. Sabe? Tipo, que ela tava tão oferecida assim, nessa ocasião. Sabe? Ela era minha amiga. E eu achei chata a atitude dela. Enfim, me arrumei e eu tava linda. Eu tava linda. Eu fiz uma maquiagem de coelhinha. Cara, eu tava muito gata. Muito gata. E os amigos dele, chegou uns cinco boys. Tudo lindo. Os amigos dele, tudo lindo também. E os amigos dele, quando não tava perto dele, ficava assim. Ê, bebê. Nossa, que que é isso, hein? Ficava dando em cima de mim. E eu sempre de cara fechada. Nunca correspondia a nenhum dos amigos dele por respeito a ele, né? Enfim, na hora de ir lá pro bloquinho, o Uber não dava a todo mundo. Aí, ela teve uma brilhante ideia de ir no colo. E o Uber aceitou. E ela se ofereceu pra ir no colo de quem? Sim! Do meu boy. Do meu crush. Eu fiquei muito instigada com aquela... Eu tava muito incomodada. Eu não tava nem acreditando que aquilo tava acontecendo. Chegou lá, ela começou a beber pra pagar a gente que tava bêbada. Sabe? Esse povo que mal começa a beber e já começa a se jogar em cima dos outros. Ai, nossa. E dá uma de louca. E ela encontrou com as amigas dela ali, sabe? O tempo inteiro, as amigas dela fazendo piadinha, insinuando, apoiando os dois ficarem. E ela ficou se jogando em cima do meu boy, querendo beijar meu boy. Eu chamei ela no canto. Falei, toma vergonha na sua cara. Ela, ai, amiga, eu tô bêbada. E as amigas dela falando pra eu parar que eu tava oprimindo a menina. Sabe? Nossa, eu fiquei numa situação super constrangedora. Até que ela começou a passar mal. Ela começou a vomitar, a dar vexame, a fazer feiura. Sabe? As amigas dela que tava do lado dela, nenhuma ficou lá pra ajudar ela não, tá? Foi eu que tive que ajudar ela. E a gente teve a ideia de fazer o quê? Nesse final de semana, os meus pais tinham viajado e eu fiquei na casa dela. Pra passar o final de semana na casa dela. Até porque o combinado era esse. Eu ficar na casa dela, arrumar na casa dela. E ela inventou de arrumar na casa do boy. Entendeu? Aí, o que que aconteceu? Na hora de ir, ela falou assim, vamos pra casa do boy, a gente dorme lá. E eu falei pra ela que não, pra gente voltar pra casa. Pra gente ir pra casa dela. E ela virou pra mim e falou assim, ou então fica na rua, porque eu tô indo pra lá. Foi a primeira humilhação. Eu entrei dentro do carro e voltei pra casa do meu boy. Que a essa altura já tava meio chapadinho também. Tava dando a maior moral pra ela. Tava rindo das piadinhas dela. Tava compactuando com as atitudes dela. Chegou lá, eu dei um banho nela. Peguei uma blusa minha, que tava dentro da minha bolsa. E vesti nela, pra ela se sentir mais confortável. Deixei ela num canto, deitada, que ela tava passando mal, dormindo. E o meu boy ficou na cama dele, também mexendo no telefone. E nisso, eu saí pra respirar um pouco de toda aquela situação e tentar me situar. Porque eu não tava confortável com o que tava acontecendo. Eu tava pensando, o que que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Minha mãe não tá na cidade. Eu não conhecia ninguém. De fato, não tinha pra onde ir. Tinha acabado de chegar na cidade. Quando eu voltei pro quarto, que eu abri a porta do quarto dele, a minha amiga tava em cima dele. E a mãe do boy chegou na hora. E na hora que ela chegou, ela começou a perguntar o que que tava acontecendo. Que palhaçada era aquela. Por que ele tava envolvido comigo. Por que que a menina tava em cima dele. Virou um alvoroso. E aí, botou nós duas na sala. A gente foi pra sala. A mãe dele virou as costas. Ela saiu e voltou pro quarto. Só que na hora, eu já sabia o que é que eles queriam fazer. Eu já sabia que eles estavam afim um do outro. Eu já sabia que eles estavam tarados um do outro. Mas eu, eu não ia aceitar isso não. Na minha frente, na minha cara. Nã, 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 nã. Eu levantei, fui lá pro quarto. A famosa empata foda. Não ia deixar eles fazerem aquilo na minha frente. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. E eu fiquei ali no quarto. Fiquei atrapalhando, fiquei incomodando. E ela virando a bunda pra ele. Ela toda, toda com ele. E eu ali. Sabe? Até que chegou um momento que ficou tudo quieto. Ele foi e pôs um filme. E eu fiquei, tipo, no canto da cama. Quando eu olhei, os dois estavam debaixo do edredom. Os dois estavam debaixo do edredom. Aí eu fui pro banheiro, sabe? Eu comecei a chorar. Comecei a ligar pras pessoas da escola. Alguém que poderia estar acordada. Alguém que poderia me receber. Alguém que poderia me responder. E aí tinha um amigo meu. Só que ele morava no interior. Tipo, numa cidade vizinha. Ele pegou e falou que ia lá até me buscar. Porque não tinha carro, não tinha nada. Mas não ia me deixar sozinha nessa situação. Só que ele ia demorar em torno de uma hora. Sabe? Eu fiquei chorando, chorando. De repente, a minha amiga abra a porta. Amiga, né? Amiga. Amiga. Aham. Ela abre a porta. Quando ela abre a porta, ela... Nossa! Que susto! Você tava aqui o tempo inteiro? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles transaram. E não fizeram questão de ficar calado, não. Eles fizeram a maior barulheira do mundo. Ela gritava. Ele também, a maior sem vergonhice. Ela ficou tipo, nossa, você tá aqui. Eu pensei que você tava lá na sala. Ela pensou que eu tava na sala e não tava ouvindo tudo que eles estavam fazendo ali. Sabe? Ela começou a inventar que tava passando mal. Me chamando pra ir pro banheiro comigo. Eu fui lá, sabe? Com uma vontade de socar a cara dela. Comecei a... Vai, vomita. Vomita. Eu sabia que ela não tava passando mal. Que ela tava mentindo. Que ela tava fingindo. Sabe? E aí, eu fiquei tipo, com muito nojo dela. Com muito nojo dele. Ele ficou lá no quarto. Eu desci, fui pra sala. E aí, ela veio. Ela começou a conversar comigo. Eu não respondia. E aí, a gente pegou no sono. Aí, eu dormi. Isso já era umas quatro horas da manhã. Aí, passou umas meia hora. Meu amigo me ligou falando que tava chegando. Que ele tava indo lá por mim. E aí, ela acordou e começou. Ai, nossa. Não lembro de nada de ontem. Principalmente na madrugada. Não lembro de nada. Ai, que conversa fiada, né? Eu não conseguia olhar na cara dela. Eu não conseguia escutar a voz dela. Eu fiquei com muito nojo. Meu amigo saiu. Chegou. Eu saí. Fui com ele embora pra casa. Ele me levou pra casa de uma das tias dele. Que me deu conforto. Passei o final de semana na casa delas. Sabe? Comi. Não contei nada pros meus pais. Fiquei super na minha. Sabe? Super. Depois, essa menina começou a vir atrás de mim. Começou a me pedir perdão. Começou a falar que eu tinha. Depois, como ela viu que ela perdeu a minha amizade. Porque ela chegou a me mandar carta. Comprar flor. Ia atrás de mim. Sabe? Querer minha amizade de novo. E eu passava a rede. Ignorava. Fingia que não via. Eu ignorava as mensagens. Ignorava ela. Ignorava a vida dela. Eu fingia que ela não existia. Literalmente. Eu passava por ela e fingia que ela não existia. Se falasse, eu fingia que não tava ouvindo ninguém. E assim eu fiz. E ela vendo que não conseguiu chamar minha atenção. O que ela começou a fazer? Começou a falar que eu deixei o meu boy abusar dela. E ficar com ela a força. Que estuprou ela. Ela começou a inventar essa mentira. E aí eu comecei a desmentir todo mundo. A contar pra todo mundo o que ela fez. A contar pra todo mundo a intenção dela. Que ela tava em cima dele. Que eu vi com os meus olhos. Que ela não teve um pingo de respeito por mim. E ela já tinha uma mal fama, né? Aí é que ela ficou com a pior fama ainda. E eu não quis saber dela. Me livrei dessa amizade. Graças a Deus. Não quis mesmo. Sabe? E foi uma pessoa que eu... Eu gostei muito da amizade dela. Sabe? Ela foi muito importante pra mim. Mas eu não conseguia enxergar como ela me fazia mal. Eu só conseguia ver as partes boas de tudo isso. Graças a Deus hoje a gente não é mais amiga. Graças a Deus eu não preciso dela pra mais nada. Graças a Deus ela tá vivendo a vida dela. Eu não me aproximei de novo. Não me permiti ter ela novamente na minha vida. E fico como exemplo. Porque muitas vezes me abalou. Muitas vezes o perdão dela mexeu comigo. Muitas vezes eu queria perdoar. Voltar a ser amiga dela. Voltar a ter contato. Mas foi muita humilhação que ela fez eu passar. Sabe? Foi muita humilhação. Foi o pior carnaval da minha vida. E detalhe. Depois eu descobri que até hoje ela conversa com ele. Ela é toda fofa. Ela é toda... É um negocinho com ele pra cá e pra lá. Ou seja. Ela não mudou nada. Entendeu? Se eu deixasse ela voltar pra minha vida. Eu tenho certeza que ela faria novamente. Oi, Beycats. Tudo bem com vocês? Hoje eu contei essa história do pior carnaval da vida. De uma amiga extremamente falsa. Né? Porque de amiga a gente não espera tudo, né? De homem a gente até espera. Mas de amiga é realmente doloroso passar por essa situação, né? E a menina ainda inventou várias mentiras pra conseguir sair por cima. Sair limpa nessa história. E conseguir a amizade. Pra no fundo não valorizar. Pra quê, né? É melhor não pagar de amiga. Que coisa feia. Esse tipo de falsidade aí. Ainda bem que ela conseguiu não perdoar. Se manter. Não se aproximar novamente. Não é porque ela tava sozinha numa cidade. Que ela ia aceitar migalhas de uma amiga. Que trouxe humilhação pra ela. Né? Que bom que ela foi forte. Essa força que eu desejo pra maioria de nós. Alguma amiga já passou por amiga pra pegar seu cor, seu boy? Já fizeram isso com você? Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. E também me manda histórias de carnaval. Pior carnaval que você já passou. Eu tenho umas. Vou trazer aqui também pra vocês. Fechou? Me manda sua história. Um beijo. E até o próximo vídeo.